Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC, concurso maior site de vídeo-aulas do Brasil, quiçá, das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar um assunto muito tranquilo de anotação e conotação. Um assunto que cai muito em provas de concursos públicos, mas também cai em provas de vestibulares, cai no Enem, cai para quem vai fazer escolas técnicas. Então, é um assunto muito procurado pelos candidatos. Agora, olha como é que é tranquilo. Quando a gente fala em denotação, a gente tem aquilo que a gente chama de linguagem real, que também pode ser chamado de linguagem literal. E quando a gente fala em conotação, a gente tem aquilo que chamamos de linguagem figurada, que também pode ser chamada de linguagem literária. Aí, você tem que tomar muito cuidado com esses processos. Porque na escola, a gente aprendia muito linguagem real e figurada. Aí, o candidato, ele foi se adaptando àquele processo. Ah, linguagem real, figurada, eu já sei mais ou menos como é que é. Só o fato de colocar denotação e conotação, já tira alguns candidatos meio que do eixo. Mas você que está estudando há algum tempo, pô, ele deve tirar de letra isso. Agora, quando o cara coloca literal e literária, aí o camarada fica meio perdido. E cá entre nós, a maioria não domina. Até porque eu vejo algumas pessoas falando, desculpa a expressão que eu vou dizer aqui agora, mas eu vejo muita gente falando assim, pô, hoje eu estou, né? F, literalmente. Caraca, pensa comigo. Se literal, mesmo sentido de real, eu acho que o cara não queria dizer aquilo. ele estava F, literariamente, e não literalmente. Então, olha, pega comigo. Denotação, sentido real, sentido literal. O que isso significa? Que a palavra foi empregada dentro do sentido original. Conotação, figurada literária. Significa que a palavra foi empregada fora do sentido original. Isso aqui que aconteceu. Aí a nossa professora da escola, ela era muito esperta. E ela fez a seguinte análise com a gente. Ela pegou esse Dzinho aqui, de denotação, e escreveu assim, ó, D-I-C-I-O-N-A-R-I-O. Para mostrar que era uma palavra, de fato, dicionarizada. E pegou esse Czinho aqui, ó, esse Czinho da conotação, e escreveu assim, ó, contexto, para mostrar que era uma palavra que você dependia do contexto para entender. Então, por isso, ela era o quê? Utilizada fora do sentido original. Vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui, ó. Denotação. É o uso da palavra com seu sentido original. Exemplo. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, isso aqui foi empregado dentro do sentido original. É um mineral. pode abrir um dicionário que vai ter lá, dizendo o que é uma palavra pedra. Agora, a conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Então, você coloca assim, ó, você tem um coração de pedra, e o coração não é de pedra. Então, aqui, neste momento, foi para dizer que a pessoa é rígida, que ela é fechada, que ela não dá um sorriso, sei lá, que ela é ruim, que não abre o coração para novas emoções. Mas vamos pegar essa palavrinha pedra e vamos continuar brincando, até para a gente reforçar mais ainda a diferença de conotação para denotação. se eu dissesse assim, ó, ontem comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência. A palavra pedra, neste momento, foi empregada no sentido real, porque é um mineral, e para quem conhece um pouquinho mais de obra sabe que é aquela pedra-fogo que a gente usa para fazer concreto. Mas se eu dissesse assim, ó, Maria é uma pedra em meu sapato. A Maria é uma pedrinha que está aqui dentro me machucando? Não, ela é um estorvo, é um problema na minha vida. Então, eu empreguei fora do sentido original. Agora, eu digo assim, ó, nas touradas fazem muitas crueldades com touro. eu fico muito triste. Neste momento, a palavra touro, ela foi empregada no sentido original. Então, sentido real, sentido literal, sentido denotativo. É uma palavra adicionalizada. Agora, se eu dissesse assim, ó, João é um touro de forte. João é um trabalhador tão forte como um touro. Nesse momento, eu empreguei a palavra touro fora do sentido original para mostrar ali a questão da força do João. Então, eu empreguei no sentido figurado, no sentido literário, no sentido conotativo. Então, é isso. Denotação, palavra no sentido real. Conotação, palavra no sentido figurado. Pronto e acabou. Agora, nem sempre a gente vai conseguir com exatidão identificar esses processos. Aí, daí, surgem as tais ambiguidades. Vamos lá, vamos avaliar isso daqui, ó. Já até coloquei essa observação para vocês, ó. Nem sempre é possível identificar com facilidade o valor denotativo ou conotativo nas frases. Nesses casos, temos uma ambiguidade. Vamos avaliar aqui as possibilidades de ambiguidade. Na primeira, a Tadolfa caiu do cavalo. Neste momento, essa frase é passível de duas interpretações. Uma no sentido real e outra no sentido figurado. Qual seria, no sentido real, a interpretação? Aí, você vai e diz assim, ué, ela caiu do cavalo. Caramba, desfez a ambiguidade? Não, você só falou com mais vontade. Continuou tendo ambiguidade porque você continuou com a mesma frase. Então, vamos lá, vamos pensar. Eu tenho aqui uma frase ambígua. passível de uma interpretação real e de uma interpretação figurada. Para nós desfazermos essa ambiguidade, nós vamos ter que recriar. Nós vamos ter que fazer uma nova frase, uma nova sentença, uma nova construção. Então, eu diria que a Tadolfa levou um tombo do animal. Ou então, levou um tombo do cavalo. Não tem problema nenhum. Então, aqui, haveria o desfazimento de ambiguidade. Então, eu teria uma frase só literal. Uma frase simplesmente no sentido real, denotativa. Mas se eu disser assim, no sentido figurado, que ela se deu mal. Porque quando eu digo que alguém caiu do cavalo, é porque se deu mal em algum tipo de situação. Sei lá, foi pego roubando, ou então, foi pego no flagra saindo do motel com a amante, alguma coisa assim do tipo. Então, neste momento, seria o quê? O sentido figurado. Se deu mal em alguma situação. Então, aqui, eu tenho a frase passível de duas interpretações. Uma no sentido real e outra no sentido figurado. Agora, se eu colocar assim, a Tadolfa vestiu a camisa da empresa. Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações. Uma no sentido real e outra no sentido figurado. no sentido real, o que ela fez de fato? Ah, ela vestiu a camisa da empresa. Não, só está falando com mais vontade. No sentido real, ela colocou o uniforme da empresa. Por exemplo, aqui, a empresa LAC. Então, a gente coloca aqui o uniforme da empresa. E no sentido figurado, quando eu digo que alguém vestiu a camisa da empresa, o que essa pessoa passou a fazer? Ela passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, com mais empenho. Então, pronto. Já percebemos aqui as duas ambiguidades. Mas nem sempre a ambiguidade é feita necessariamente com um sentido real e outro sentido figurado. Eu posso ter ambiguidades no sentido real mesmo. Então, aqui, a Tadolfo encontrou Jocrete em seu quarto. Nesse momento, o pronome possessivo seu, ele foi mal empregado na construção. porque eu não sei de quem é o quarto. Eu não sei se o quarto é da Tadolfo ou se o quarto é da Jocrete. Então, não tem como saber. Então, aqui, mais uma vez, uma frase ambígua passível de duas interpretações. Só que agora, não necessariamente uma no sentido real e outra no sentido figurado. São duas no sentido real. Agora, a Tadolfo encontrou o Jocrete sorrindo. Olha essa aqui que interessante, ó. Nesse momento, você está vendo que tem uma ação de sorrir. Você não sabe quem é que está sorrindo. Você não sabe se é a Tadolfo ou se é a Jocrete. Então, está aqui, ó. A Tadolfo sorrindo e encontrou a Jocrete. Ou então, a Tadolfo encontrou a Jocrete que estava sorrindo. Você não sabe. Nesse momento, existe a possibilidade de desfazer essa ambiguidade sem recriação de uma nova sentença? Existe. Eu poderia aqui, ó, colocar uma vírgula. E nesse momento, ao colocar uma vírgula, eu diria que esta ação de sorrir seria do sujeito. Ué, mas e aí? Se eu estou na dúvida, quem é que vai ser o sujeito? Pela estrutura, o primeiro elemento que aparece. Então, o sujeito, aqui no caso, seria a Tadolfo, que de fato, praticou a ação de encontrar a Jocrete. E a Jocrete seria o objeto direto. Então, seria um verbo transitivo direto e ali seria um objeto direto. Então, neste momento, quem está sorrindo? A Tadolfo. E a Tadolfo, sorrindo, encontrou a Jocrete. Então, eu consegui desfazer a ambiguidade apenas com uma vírgula. Mas, sem a vírgula, teríamos outra vez uma frase ambígua passível de duas interpretações. Agora, quando eu coloco a Tadolfo saiu do salão molhada. Ah, galera, esta daqui é passível de múltiplas interpretações. Então, deixa para lá. Se você quiser saber todas as interpretações desta frase, entre em contato comigo pelo Instagram arroba professor Sidney Martins. Tudo junto, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Galera, nesse momento, vamos brincar aqui com algumas questõezinhas. Imagina eu colocando uma frase assim. Eu vi o desmoronamento do barracão. essa frase, ela também é ambígua. Aí você vai pensar assim, ué, então a ambigüidade está no barracão, não é, Sidney? Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lack. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso, uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas, nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque nós somos uma empresa Cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nos preparamos um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico. Você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então, vem comigo. O edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. Acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A Banca, a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10 e a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, preste atenção. Aqui ainda faltou o técnico em enfermagem. Temos aqui, nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35. Faltou aqui, o técnico em enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da LAConcurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na LAConcurso.